É uma grande rede e desta vez eles foram apenas em quatro pessoas investigadas, que eram as que possuíam o maior volume de transmissão de dados, de vídeos relacionados à pornografia infantil. Foram quatro mandados de busca e apreensão, sendo três cumpridos aqui em Fortaleza e um no município de Calcaia, região metropolitana. Lá esses endereços foram coletados aparelhos celulares, cartões de memória, também HDs, justamente para que todo esse material seja analisado e posteriormente, dependendo da situação, essas pessoas podem chegar até ser presas. Mas a partir do momento em que vai no foco dessas quatro pessoas e que já retira esse material de circulação, já contribui para a diminuição e para o impacto desse tipo de crime, que envolve muitas vezes sites internacionais, uma rede realmente bastante ampla. Quem falou a respeito dessas investigações, como é que eles chegaram até essas pessoas, foi o delegado de Cobrate ao crime organizado aqui da Delegacia Regional da Polícia Federal no Ceará. Acompanhe a entrevista. Esse trabalho consiste basicamente em monitoramento das redes sociais, em busca do tráfego, de identificação do tráfego de arquivos contendo pornografia infantil. Esse trabalho é feito em parceria com outros órgãos governamentais e também não governamentais, brasileiros e internacionais. A escolha dos alvos para que seja feita a busca nas residências, com o fim de apreender os equipamentos de informática, ela é feita de acordo com a participação dessa pessoa no tráfego de dados. Se verifica se essa pessoa é usuário constante de redes ou de comunidades que são voltadas a essa prática criminosa, que existem muitas, tanto na rede aberta quanto na chamada Deep Web. Então, assim, uma vez identificado que a pessoa é um usuário frequente, ou quanto mais, desse tipo de comunidade, desse tipo de rede, a gente dá uma prioridade para a realização de diligências direcionadas à apreensão de equipamentos dessa pessoa, até como forma de barrar a ação dela que acaba fomentando a prática criminosa de outros. Porque basta um arquivo circular na internet para o crime estar configurado. A gente sabe que esse tipo de crime é muito comum, é amplo, circula aí na chamada Deep Web, que é justamente aquelas que a gente não tem acesso livremente, mas é um mercado imenso e que quanto mais for possível fazer apreensões, quanto mais for possível identificar essas pessoas, mais fácil será de combater esse tipo de crime e todo mundo pode ter essa responsabilidade também, de denunciar. A superintendência do Ceará tem dois canais que a população pode utilizar. Um é o e-mail da superintendência, que é gabgab.srce.dpf.gov.br, DPF de Departamento de Polícia Federal, ou o telefone do plantão, que é 3392-4934. A pessoa pode passar a informação nesses canais, a identidade do informante é preservada, e as denúncias, não só de pedofilia, mas de qualquer crime de atribuição da Polícia Federal, elas são direcionadas para a unidade responsável pela apuração. Obrigado. Obrigado.